Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica Silva, pra quem não me conhece, e hoje eu vou levar vocês junto comigo hoje pra ir tomar um banho de piscina. Olha como que tá esse sol maravilhoso! Olha só, tem um pedacinho ali de um rio. E é isso aí! Agora eu vou estar indo lá no mercado, vou estar comprando algumas coisinhas e vou levar vocês junto comigo pra vocês verem, tá bom? Gente, olha só, vamos estar indo lá. Eu sou bem tímida pra estar conversando no meio das pessoas, mas vamos lá, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Peguei algumas coisinhas e a vergonha de ficar filmando aqui. Antes vou levar algumas coisinhas dessas. Talvez. Achei, né? Essa sou eu. Gente, olha só, comprei algumas coisinhas, mas eu não tenho coragem de ficar na frente dos outros, sabe? Eu não consigo. Eu ainda não consigo, né? Mas eu chego lá. Aí comprei algumas coisinhas, só becerinha mesmo. Salgadinho e tal. Nem refrigerante eu peguei ainda, mas vou pedir pra minha esposa ir lá e pegar. Tá bom? Olha só, gente. Eu acabei comprando muita becerinha. Ó, vou pôr nessa caixa. Ela é pequenininha, ó. Bem pequena. Olha só. Esse aqui foi o que eu trouxe. Tudo de dois, um em pouquinho. Dois, cinquenta e cinco. Tudo baratinho, ó. Aí comprei um pouquinho de cada coisa. Amendoim, que a gente gosta. E é isso. Aí eu vou poder entrar nessa caixa. Não comprei refrigerante ainda, mas vou comprar daqueles pequenininhos. Só pra gente passar uma tarzinha. E é isso. Ó o Iago ali. Já aproveitando. Maridão ali. Abre. Você tá gostando? Tô, mas eu não tô forte, galera. Abre, meu amor. Então, isso aqui, ó. Olha como que é. Aí tem um espaço de grill ali, churrasqueira. Mas a gente vai ficar hoje só aqui na parte da piscina. O Iago já tá aproveitando muito, né, Iago? Estamos nós aqui, ó. Com esse solzão. Abençoado por Deus. Daqui a pouquinho a gente entra lá dentro. O Iago já tá ali? Iago. O Iago. O Iago ali, ó. Já tá tomando banho. E é isso. Daqui a pouquinho a gente entra. Tudo bem. Daí. Daí. E aí 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 Vamos lá. Chegamos. Muito bom. A gente na casa agora. Assisti alguma coisa. Comeu uma besteirinha que a gente não comeu nada. Olha só. Comendo bem pouquinho. Só tomando bem mesmo. E é isso aí. E pra terminar o vídeo. Que eu não vim terminar ainda. A gente foi lá. Já tá uma noite. Ainda tô comendo aqui um pouquinho dos petiscos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Pra dar uma força no canal. Comenta aqui embaixo. Faz algum comentário. Se você gostou ou não. Dá aquele like bem legal. Tá certo? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma